Bom dia, bom dia gente, chegando aqui na cocheira, ó, essa jogada aqui a gente coloca aqui, ó, para ele não pular, ele ainda consegue pular e passar aqui dentro do corredor, então já nada, viu? Ali é a balança de pesar, toda terça-feira é pesado, é, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e quem tiver pequeno canal, se inscreva, é, deixa o seu comentário que eu vou ver e aí eu vou, é, me inscrever no seu canal também, para poder, a gente, é, nos ajudar um ao outro, certo? E agora eu vou soltar eles aqui, é, são mais ou menos 5 e 20 da manhã, vou soltar eles para o parto, é, colocar, aqui tem 60 carneiros aqui, ó, 60 carneiros, é, 3 quilos de milho de manhã e 3 quilos da tarde, aí estava colocando na parte da manhã antes, só tá, agora, para ele não empanzinar gente, é, quando ele chega novo assim, aí não coloca o milho logo cedo não, deixa, solta ele, deixa ele mais ou menos 1 hora, 1 hora, 2 horas no pasto e depois quando ele, é, já tiver ingerido, é, bastante capim, aí sim, dá milho que ele não empanzina de jeito nenhum, viu? e aqui já empanzinou, esse aqui, ó, esse amarelo e branco, ó, mexe em quase que morre, a solução foi de carbonato de sódio, 15 gramas, porque ele tinha 16 quilos, diluído em 20 ml de água e ele tá bem, graças a Deus tá comendo bem, já voltou a comer milho, vamos lá soltar eles. um grande abraço a todos, se sintam todos abraçados, se inscrevendo no meu canal, muito obrigado mesmo de coração, é uma alegria muito grande ter vocês comigo, tem um pouco de inscrito, mas, pra mim, é, 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 é muita satisfação ter vocês, inscrito, inscrito no meu canal, viu? graças a Deus, vou dar uma carreira aqui, gente, que é batalhado, que eu vou colocar ali, colocá-los ali pra dentro 60 carneiros, 60 carneiros, vai chegar mais, viu? vai chegar mais tem um com a perna quebrada, que eu coloquei papelão, fiz vídeo aí no canal, passei uma faixa, não é o procedimento adequado, mas, tá, tá surtindo efeito, viu? se eu vê ele aqui, eu vou mostrar pra vocês vai, 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 oh, 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 oh é, carneiro, gente, tem, é, todos os animais, né? a gente tem que lidar com ele, sem estar, é, é, estressando ele, sem estar batendo, sem ter necessidade e aí, dá pra conduzir direitinho o animal é, tem gente que maltrata os animais é, cria e começa a quando tem o bicho não atende, aí começa a bater, mas fica pior não, não, não faça isso não com os animais que são é, animalzinho no centro é, basta a gente aprender a conduzir eles direito como se deve ser oh, 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 oh oh, oh estou indo pro radical, que eu não quero ir pra cá não vou passar por aqui o, oh, 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 oh o, oh, oh oh, oh o, oh, 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 oh está aí mais tremida oh, 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 oh oh, oh, oh E a cerca aqui mudou, eles não querem, estão achando que vai entrar.